Se Tu és fiel, se Tu és fiel, gritos de Deus, Senhor, se Tu és fiel. Se Tu és fiel, se Tu és fiel, ao Senhor, Salvador, o Teu louco. Se Tu és fiel, se Tu és fiel,繼續 amém. Se Tu és fiel, se Tu és fiel, meuf adamão. Nunca, nunca mais, o Senhor nunca mais Ao longo do verso, sempre serás Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, 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 eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Tu és meu Senhor, dia, eu estou em sãs de ti. Amém. Amém.